Sejam bem-vindos ao Estádio do Quintal! O dia está lindo e os jogadores estão em campo! Falta pouquinho para o que deverá ser um jogo espetacular! Futebol é legal, vamos correr! Corre, corre lá fora no sol! Corre, corre lá fora no sol! Futebol é muito legal! Chute a bola bem longe! Chute bem a bola! Chute a bola bem longe! Chute ela bem forte! Jogar futebol é bom demais! No campo correndo sem parar! Vamos lá, bola passar! Como esse jogo vai terminar? Ele passa a bola pra irmã! E ela corre pelo campo! Ela se esforça! Ela chuta! Gol! Fez um 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 gol! Futebol é legal! Vamos correr! Corre, corre lá fora no sol! Corre, corre lá fora no sol! Futebol é muito legal! Passe a bola rapidinho! Passe a bola chutando assim! Passe a bola rapidinho! Passe ela com o chute! Jogar futebol é bom demais! Jogar futebol é bom demais! No campo correndo sem parar! Vamos lá, bola passar! Com esse jogo vai terminar! Ele recebe o passe e sai em disparada! Ele cruza a defesa e tá livre! Ele chuta! Gol! Fez um 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 gol! Futebol é legal! Vamos correr! Corre, corre lá fora no sol! Corre, corre lá fora no sol! Futebol é muito legal! Use seu pé! Use sua cabeça! Use seu peito ou até as costas! Mas que fique muito claro! Não pode usar as mãos! Jogar futebol é bom demais! No campo correndo sem parar! Vamos lá, bola passar! Como esse jogo vai terminar! Ela vê que o irmão está livre! Ele vai levando a bola pelo campo! Passa de volta pra irmã! Ela, ela chuta! Gol! Fez um 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 gol! Tchau, tchau.